Olá Irmandade Superior, bom dia, feliz aniversário, eu tô aqui depois de 17, 18 vídeos, tô conseguindo fazer isso aqui, espero que eu consiga executar ele com excelência, parabéns, porque você merece, né? Parabéns, você é fantástica, a melhor de todas, by far, você derruba a concorrência feia, não preocupem que depois eu faço um vídeo no aniversário de vocês aí, tranquilo, fiquem com ciúmes não, e pra turminha aí que fica copiando, 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 vocês dançaram, é o meu vídeo, parabéns, são minha, aproveita o seu dia, você é maravilhosa, sou seu fã demais, I love you, você é fantástica, eu queria estar aí pra te dar um abraço, mas infelizmente não vai dar não, mas assim que puder estarei aí, quero estar perto de você, aproveitar bem esse tempo, que infelizmente passa muito rápido, você é muito massa, sou seu fã, beijo, aproveite seu dia, aproveite o dia com a família aí, que é tudo de bom, beijão, tchau.